O horário de verão pode voltar. Essa possibilidade foi levantada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro em entrevista a uma rádio. Representantes de entidades empresariais aqui do estado defendem a medida, já que ela deve impactar positivamente os negócios. A velha história de alterar os ponteiros do relógio sempre divide opiniões. Pra gente o horário de verão é maravilhoso, a gente vende mais, o dia rende mais. Eu adoro horário de verão. Contra. Fica mais cansada? Fica. O debate reacendeu nesta semana, após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que se a maioria da população quiser, o horário de verão pode voltar. A medida foi extinta em 2019, sob o argumento que a redução no consumo de energia já não era tão significativa. Diferente daquela época, quando havia um equilíbrio entre a demanda e oferta de energia, uma economia de 2% a 3% no consumo não era assim tão imprescindível. Mas agora, segundo especialistas, o retorno do horário é de extrema relevância, principalmente pela crise que o setor vive, provocada pela seca histórica que afetou o nível dos reservatórios nas usinas hidrelétricas. Todas as medidas são válidas porque não existe uma grande solução, um grande plano que possa ser implementado pelo governo para resolver a falta de chuvas na região sudeste. Então, muito provavelmente, ele virá para somar dentro das medidas de economia de energia, sobretudo na região sudeste e região sul, onde a gente verifica as maiores economias de energia durante o racionamento. A Associação Comercial e Industrial de Florianópolis defende que uma hora a mais de claridade vai impactar positivamente os negócios. Especialmente para uma cidade como Florianópolis, que tem durante o verão a recepção de muitos turistas que vêm para cá para aproveitar as nossas belezas naturais, as nossas atividades, e também o setor de entretenimento que precisa retomar o mais rápido possível. A Câmara de Assuntos de Energia da Fiesc avalia que há uma inconsistência na postura do Planalto, que incentiva a indústria a reduzir o consumo de energia entre seis da tarde e nove da noite, mas que não atua para reduzir a demanda dos consumidores residenciais, que representam cerca de 60% do consumo só aqui no Estado. Até para não penalizar, porque na indústria a redução do consumo de energia elétrica está ligada à redução de produção, né? E redução de produção significa perda de produtividade, e isso acaba se refletindo nos custos e nos preços dos produtos. Para um dos setores mais afetados na pandemia, a alteração nos ponteiros ajudaria a recuperar os prejuízos. Eles estimulam bastante o happy hour, né? Então, nessas situações, ele acaba aumentando a frequência e gerando maior receita para os setores. Este ano, sobretudo, por essa questão de risco de desabastecimento de energia e uma potencial ameaça de aumento de tarifa, ela se justifica ainda mais a gente poder fazer, através do horário de verão, essa economia.